Salve pessoal do canal da Nova Resistência, após um longo tempo eu quero começar a voltar com aquela série de vídeos de introdução à quarta teoria política. Eu gravei seis vídeos, um propedeutico, um sobre liberalismo, um sobre comunismo, um sobre fascismo, um sobre liberalismo pós-moderno e um sobre nacionalbolchevismo. E aí a gente teve um long hiato por conta de uma série de outras coisas, lives e por aí vai, mas agora eu quero começar a voltar a abordar a quarta teoria política de uma maneira introdutória. Por quê? Até agora eu só trabalhei, na verdade, com o que eu poderia chamar aí de raízes históricas ou de uma análise histórica ou da análise crítica que a quarta teoria política faz em relação às outras teorias políticas. E aí algumas questões envolvendo também a contemporaneidade, na hora que eu descrevo ali a evolução do liberalismo. Só que isso não é suficiente para a gente compreender a quarta teoria política. Portanto, nesse e nos próximos vídeos, eu pretendo abordar alguns pontos, alguns conceitos, alguns princípios de maneira bem resumida, mas que ajudam a informar a quarta teoria política. Ou seja, ajudam a dar uma noção do que a quarta teoria política de fato trata. E eu acho que é fundamental, por conta da própria natureza da quarta teoria política, partir aqui nessa abordagem desses aspectos da quarta teoria política em si, começar pela ideia de tradição, pelo conceito de tradição, que vocês têm visto, já viram e vão ver, adeptos da quarta teoria política e o próprio Duggan falando muito em tradição ou em tradicionalismo, e a sua contraparte, por assim dizer, modernidade. Porque a gente também comenta bastante sobre modernidade. Eu abordei um pouco sobre modernidade nos vídeos anteriores, na hora de criticar, na hora de apresentar a crítica quarto teórica de cada teoria política. Mas é bom a gente ter uma visão um pouco mais profunda do que isso de fato se trata. Isso é importante porque o próprio Duggan comentou o quê? Ele tem essa definição em uma entrevista, se eu não me engano, que a quarta teoria política não é outra coisa que a revolta contra o mundo moderno adaptada ao século XXI. Esse trecho, se eu não me engano, eu incluí ali numa das primeiras páginas da edição da editora Arceguia da quarta teoria política, porque eu acho que é um resumo perfeito, uma condensação perfeita do que de fato se trata a quarta teoria política. Essa declaração situa, por exemplo, a quarta teoria política nos marcos do pensamento do Júlio Zévola, exatamente nesse pensamento tradicional, para quem não sabe, revolta contra o mundo moderno. É o título de uma obra bastante famosa desse pensador Júlio Zévola. E muitas pessoas consideram que o Duggan é um herdeiro, por assim dizer, é um continuador do pensamento tradicional, da forma tradicionalista do pensamento desse Júlio Zévola. Então, assim, quando a gente começa a falar em tradição, quando se fala em tradição, em uma interpretação etimológica, a gente está se apoiando na palavra tradere, ou seja, é uma palavra que no latim significa transmitir. E é daí que vem uma conotação comum de que quando a gente está falando em tradição, a gente estaria falando em costumes populares. Então, muitas vezes, quando a gente comenta sobre tradição, sobre defesa da tradição, etc., muitas pessoas, quando leem isso, pensam que a gente está falando especificamente, ou apenas já de determinadas festividades populares, ou de determinados costumes do momento, ou de décadas passadas, ou coisa do tipo. E aí viria também, a partir dessa falsa interpretação, uma resposta, uma tentativa de refutação, no sentido de que os costumes evoluem. Bem, só que quando a gente está falando em tradição, quando o Évola, quando o Dugin, quando a Nova Resistência estão falando em tradição, nós não estamos falando de absolutamente nada que possa mudar com o tempo. A gente, objetivamente, não está falando de algo que seja sujeito à passagem do tempo. A gente está falando de algo que não evolui, que não tem nada a ver com elementos ou dados sociológicos e culturais, inclusive. A não ser de uma maneira indireta, como sendo uma influência sobre esses elementos, esses dados sociológicos e culturais. Ainda assim, a gente está, de fato, falando em uma transmissão. E, por isso, a terminologia utilizada é bastante pertinente. Então, assim, quando a gente fala em tradição, aquilo que se pretende transmitir, na prática, é o que a gente pode chamar de conhecimento do ser. Ser com S maiúsculo. Ou seja, de determinados princípios que correspondem a verdades transcendentes. E, além disso, dos meios pelos quais se conhece o ser. Ou seja, ritos, símbolos, sacramentos, mitos e por aí vai. Ou seja, esses aspectos, esses elementos que constituem uma espécie de linguagem. Essas aí seriam as linguagens da tradição. Não é, portanto, quando a gente está falando, na tradição, quando a gente está falando desse conhecimento do ser em seu núcleo, do ser em si mesmo, a gente não está falando de nada que mude ou que evolua, porque o ser é uno, imóvel, estável, indivisível. Ao mesmo tempo, porém, a gente pode, de fato, perceber que existem aí uma multiplicidade de ritos, de símbolos, de mitos, muitas vezes variando conforme a civilização, conforme a cultura. E isso se dá, basicamente, porque o ser é, ao mesmo tempo, uno e múltiplo. E pluribus unum. Então, diante da multiplicidade da realidade, esse ser, que é uno, ele se expressa de diferentes maneiras. Ou melhor, ele é recebido de diferentes maneiras. Ele é acessado de diferentes maneiras. E por isso existiria aí essa multiplicidade de ritos, de símbolos e por aí vai. Importante recordar que a tradição não é o ser. A tradição não é o ser. A tradição é a transmissão do conhecimento do ser. Ou seja, trata-se de algo que diz respeito especificamente à esfera humana, a nós. E ao nosso contato com essas verdades transcendentes. É por isso, por exemplo, que dependendo aí do que a pessoa crê, os anjos ou os deuses não precisam da tradição, não precisam do pensamento tradicional, não são tradicionalistas. Porque, de modo geral, eles participam de uma maneira mais direta e imediata do ser. Quem precisa da tradição somos nós. Nesse sentido, o Évola, o pensador que eu mencionei, ele considera que onde a tradição se expressa da maneira mais clara é precisamente na política. Como aí uma potência animadora, no sentido também etimológico do termo, de infusão espiritual, de infusão de alma, e legitimadora. Isso pode parecer estranho para determinadas pessoas que possuem, talvez, aversão à política, mas se fica perfeitamente justificável quando a gente recorda o que eu acabei de dizer, de que a tradição diz respeito especificamente ao homem. E a dimensão política do homem não é acessória, ela não é acidental, ela diz respeito propriamente ao ser do homem. O homem é, entre outras coisas, evidentemente, um animal político. É por isso que o Évola considera que onde a tradição se expressa da maneira mais precisa, mais plena, mais clara, é exatamente na política, ou seja, na construção de estruturas políticas. Nesse campo, quando a gente fala nisso que é transmitido pela tradição, ou dessa tradição, a gente está falando de algo que possui uma natureza de transcendência imanente. Não é algo que está completamente fora do cosmo, fora do mundo. É algo que, simultaneamente, existe além, existe fora, mas que participa no mundo. Transcendência imanente. Ou seja, uma força ou presença do alto. Do alto, o que significa? Espiritual, superindividual. Que se manifesta historicamente, nos ritmos dos ciclos históricos, nem sempre de uma forma homogênea e servindo de eixo ao redor do qual a realidade humana, que é comunitária, política, portanto, se organiza. Essa força ou presença do alto possui um ponto de máxima concentração que, de modo geral, a gente pode dizer que se encarna na figura de um homem ou de uma elite que encarnaria, simultaneamente, o poder espiritual e o poder político. Ou seja, nesse ponto que a gente pode dizer em que a gente está diante de uma sociedade, de uma comunidade tradicional plena, não há distinção entre poder espiritual e poder político. Porque a própria política está espiritualizada. E essa dimensão espiritual está plenamente e perfeitamente encarnada, atuante na realidade social, na realidade histórica. A dimensão espiritual legitima a dimensão política de forma autorreferencial. Agora, a questão da forma, do formato específico do Estado tradicional eu vou deixar para um dos próximos vídeos. Então, essa tradição, essa transmissão de que a gente está falando aqui, ela é fundamentalmente vertical mais do que horizontal. É uma força do alto que informa a maneira como os homens que estão submetidos a essa força, que estão sujeitos a essa força, como eles se organizam. Ela é mais vertical, essa transmissão, ela é mais de cima para baixo do que horizontal. Só que como os homens não são imortais, essa tradição, essa transmissão, ela também precisa de uma forma de sustentação do tempo. Ela também precisa de alguma coisa que se espalhe horizontalmente e para a frente, que é aí onde desempenham um papel fundamental as cadeias iniciáticas de vários tipos. Ou seja, essa ideia de que você transmite esse conhecimento do ser e as ferramentas, a linguagem da tradição, a linguagem que permite acessar o ser, você transmite para outra pessoa. isso aí varia muito conforme a civilização, conforme a cultura. Então, em algumas, por exemplo, você tem cadeias iniciáticas que são familiares, transmitidas aí de pai para filho. Em outras, você tem uma questão de discipulato, mas, de modo geral, no pensamento tradicional, existe sempre uma importância fundamental na regularidade e legitimidade dessas cadeias iniciáticas. Então, por exemplo, você tem aí o fato de que no cristianismo é possível traçar a linhagem de um determinado bispo ou de um determinado às vezes pensador católico ou de um determinado papa até um apóstolo. Entre os muçulmanos, você tem ali aquelas cadeias iniciáticas dos imames e por aí vai. Isso tem ali a cadeia iniciática lá do Dalai Lama, etc. Isso existe basicamente em tudo que a gente poderia designar como pensamento tradicional. Essa concepção a ela corresponde também uma metafísica da história que é bastante própria. Essa metafísica da história entende que esse ser puro se manifesta imanentemente de uma forma que não é nem estável nem permanente. Ou seja, de que o ser se manifesta e se oculta. Ele aparece e desaparece. Desaparece sem de fato estar completamente ausente. Esse manifestar-se e ocultar-se do ser e, portanto, disso aqui a tradição diz respeito, não raro é lido de forma rítmica. Ou seja, essa ocultação e desocultação do ser é interpretada de forma rítmica que é daí que se origina a interpretação cíclica da história que é bastante comum no pensamento tradicional ainda que haja também outras maneiras de ler a história. Por essa concepção cíclica da história que hoje no mundo ocidental é extremamente rara, a história do homem não segue uma lógica linear de um estágio primitivo em direção a algum tipo de suposta perfeição que será alcançada no futuro, mas ela conhece períodos de vigor, de crescimento, amadurecimento, decadência e morte barra ressurreição. A história do homem seria isso. e aí nessa concepção cíclica existem na verdade ciclos concêntricos, ou seja, você teria tanto grandes ciclos cósmicos basicamente e aí depende da contagem que é feita, mas às vezes até com duração de milhões de anos, bem como ciclos menores e ciclos ainda menores, por exemplo, ciclos que abarcam o nascimento, o surgimento, o desaparecimento de nações, o nascimento e desaparecimento de civilizações específicas. Então, a título de exemplo, ainda que não seja propriamente um pensador tradicionalista, a metafísica da história do Oswald Spengler, que é um pensador da Revolução Conservadora, que apesar de não ser um tradicionalista, é lido pela maioria dos tradicionalistas, ali ele trabalha o conceito de cultura barra civilização como sendo algo orgânico que nasce, se desenvolve, amadurece, entra em decadência e morre. Então, é esse tipo de metafísica da história que está presente no pensamento tradicional. Bem, agora, se nós estamos falando em um ritmo da tradição, bem como em ciclos que envolvem o fortalecimento e o crescimento e enfraquecimento, tanto a nível macrocósmico como a nível mais especificamente político, de determinadas politéias, aqui pode ser o momento ideal da gente introduzir o par, a contraparte do conceito de tradição, que é a ideia que é aquilo que a gente chama de modernidade. quando a gente está falando em modernidade desde a perspectiva tradicional, é importante ter em mente que a gente não está falando de um período histórico. Então, quando a gente aprende história na escola, a gente sabe que após a queda de Constantinopla começa a Idade Moderna. Quando o Dugin, quando a Nova Resistência, quando eu falamos em modernidade, nós não estamos falando desse período, de um período histórico específico, ao contrário, isso é muito importante, trata-se aí de uma potência de inversão, uma potência contrária em relação à tradição, que tem se digladiado com essas forças da tradição desde tempos míticos, ou seja, desde um determinado tempo antes do tempo, desde uma era a histórica, ou proto-histórica, ou até mesmo anti-histórica, dependendo de como a pessoa interprete. Quando a gente fala em tradição, nos referimos a uma força transcendente que se manifesta de forma imanente nos assuntos humanos, quando a gente fala em modernidade, a gente está se remetendo a uma força de pura imanência, de imanência sem transcendência, uma força que é fundamentalmente material, mas que nem por isso deixa de ter também uma dimensão que é metafísica, mas aí a gente está falando de uma metafísica cuja essência é a pura materialidade, é o materialismo em si mesmo. Como essa contra-força não reconhece nenhuma referência superior, a sua influência histórica sempre tenderá para baixo, para sedimentação, por assim dizer, ou seja, para nivelação das diferenças, para horizontalização, nivelação por baixo, horizontalização, homogeneização, dissolução, desagregação de todos os entes, inclusive, evidentemente, das formas políticas que são, como a gente já comentou desde uma perspectiva evoliana, é onde aí, essa dimensão política, onde há tradição, onde, portanto, o ser se manifesta da maneira mais clara. A gente está adiante, portanto, de um enfrentamento metafísico entre duas forças, tradição, modernidade. Essa segunda, a modernidade, sendo a inversão ou perversão da primeira, da tradição. Isso é algo que tem se dado desde tempos a históricos, pré-históricos, proto-históricos. Não é algo que começa com a queda de Constantinopla ou com a Revolução Industrial, muito menos com a Segunda Guerra Mundial ou qualquer besteiro do tipo. Miticamente, portanto, esse enfrentamento, ele tem sido descrito por vários povos como sendo uma batalha ou uma guerra entre deuses celestiais, ou seja, deuses transcendentes e gigantes ou titãs, com um forte vínculo subterrâneo e elemental. O enfrentamento entre tradição e modernidade é simbolizado, portanto, pela titanomaquia ou gigantomaquia. Esse conceito, esse aspecto é inclusive bastante referenciado por Ernst Jung, que também é um autor importante, que não é tradicionalista, mas é lido pelos tradicionalistas, quando ele descreve exatamente a técnica, a tecnologia. Nesse sentido, portanto, essa metafísica da história do pensamento tradicional, a modernidade é o momento em que as forças titânicas adquirem uma vantagem sobre as forças celestiais. Então, você tem, vamos botar aí, desde a antiguidade ou desde tempos míticos, antes da contagem histórica, esse enfrentamento entre duas tendências, duas forças, uma dirigida pela tradição e para a tradição e a outra no sentido contrário e a modernidade, a gente fala na modernidade exatamente quando essa força de inversão, essa força da antitradição, essa potência antitradicional adquire a vantagem, adquire uma certa supremacia sobre o outro lado e essa vantagem tende a se aprofundar e por isso se fala em decadência. A decadência é o aprofundamento da vantagem, da supremacia dessas forças de corrosão, dessas forças titânicas sobre a realidade humana, sobre a realidade do mundo, sobre o cosmos. E é importante aprofundar também, pontuar aqui, que a geografia dessa titanomaquia é irregular, ela não é uniforme. Então, por exemplo, eu já vi gente tentando refutar um caráter tradicional para o Brasil, enquanto realidade cultural e civilizacional, com base em um argumento que é sinceramente muito ridículo. E a pessoa que fez isso se dizia, se diz tradicionalista, mas ela disse que como o Brasil foi descoberto em 1500, e em 1500, já estávamos na modernidade, então a fundação do Brasil teria se dado dentro do marco da modernidade em todos os sentidos. Isso aí é um absurdo, isso não procede de forma alguma, qualquer pessoa que tenha estudado o Brasil, desde uma perspectiva tradicional, sabe que o Brasil é fundado como continuação das cruzadas, ou seja, como um empreendimento fundamentalmente medieval e pré-moderno, inclusive antimoderno. Então, por conta do caráter de pulsação dessas manifestações da tradição e como essa presença ou força se manifesta dependendo também de uma determinada receptividade de um certo povo ou cultura, enquanto alguns povos já estão inseridos na modernidade, outros povos hoje mesmo ainda vivem a tradição e, de modo geral, a gente pode falar isso em relação a várias eras. Na prática, nos dias de hoje, enquanto alguns povos, especialmente os do Ocidente, já estão na pós-modernidade, de fato, algumas culturas isoladas e sob cerco ainda vivem como comunidades tradicionais, nesse sentido metafísico do termo. Bem, a gente tem que entender a implicação disso. A modernidade, portanto, já se faz presente no mito, nos tempos míticos. Vamos botar aí na época da Ilíada ou mesmo na Antiguidade de modo geral. A gente pode demonstrar isso de uma maneira muito clara através de um exemplo, que é o da filosofia atomista do grego Demócrito. Essa filosofia atomista de Demócrito é a perfeita inversão metafísica do pensamento tradicional de Platão. E essas tendências já presentes embrionariamente no pensamento de Demócrito, elas atingem a supremacia conforme a roda do ciclo vai girando e, portanto, esse elemento de decadência vai se aprofundando. a difusão desse pensamento atomista participa nesse processo. Se é apenas um exemplo, poderíamos dar vários outros exemplos da presença daquilo que a gente entende como antitradição ou modernidade mesmo na Antiguidade. Esse confronto entre esse par, porém, segue uma tendência na qual num ponto inicial você tem a tradição manifesta enquanto tal com presença viva e aí gradativamente ela vai perdendo força por conta dessa natureza, dessa essência cíclica da realidade cósmica. As sociedades tradicionais, portanto, interpretam isso falando sobre passagem, por exemplo, entre Idade de Ouro, Idade de Prata, Idade de Bronze, Idade de Ferro e aí várias culturas e civilizações possuem nomenclaturas diferentes, por exemplo, segundo os antigos escandinavos nós estaríamos, se eu não me engano, na Idade do Lobo, até mesmo o pensamento semítico barra babilônico possui ali a sua interpretação também de quatro eras, tem ali aquele sonho do rei da Pérsia, que é interpretado, se eu não me engano, pelo profeta Daniel e por aí vai, essas tradições, a essas tradições correspondem também formas políticas, estruturas políticas cada vez mais decaídas, em paralelo também com a supremacia de tipos humanos cada vez mais degradados, cada vez mais decadentes. O Júlio Zébola chama isso de retrocesso das castas. aqui eu não vou me aprofundar nessa nomenclatura, mas, no modo geral, os pensadores tradicionais utilizam esse conceito de casta como tipos humanos ontológicos, eles não usam no sentido de classe, mas no sentido de que seres humanos diferentes teriam vocações inatas diferentes, e a raiz dessas vocações seriam ontologias distintas, as pessoas corresponderiam a determinados tipos humanos de raiz ontológica, a raiz dessas vocações e dessas diferenças, portanto, entre os homens seriam ontológicas, não seriam acidentais, não seriam sociais, não seriam econômicas. Então, nesse ponto inicial que eu comentei de máxima concentração, por assim dizer, do ser, você tem a supremacia do rei sacerdote, ou de figuras análogas, às vezes poderia ser de uma elite monárquico sacerdotal, reis filósofos ou algo nesse sentido, e da sociedade tradicional de pleno direito. E essa sociedade decai, primeiro, na hegemonia de uma casta puramente sacerdotal, geralmente devocional, isso decai na hegemonia de uma casta guerreira puramente belicista, que decai na hegemonia da casta produtora, que por sua vez decai na hegemonia da casta servil, que decai na hegemonia dos sem casta. E aí se encerra, teoricamente, o ciclo. Agora, caminhando já na direção da conclusão, porque a gente vai continuar e a gente vai abordar, a gente vai retornar, inclusive, em alguns desses pontos, em outros vídeos, o que o Dugin está querendo dizer, portanto, com quarta teoria política, a intenção, aquilo para que a quarta teoria política se dirige, é a tentativa de cada povo, de cada cultura, de cada civilização, de reconstruir uma via de contato com essa dimensão transcendente, com o ser, portanto, no mundo pós-moderno, ou seja, a tentativa de construir uma ponte entre nós onde nós estamos e essa realidade transcendente para promover a atualização política do Estado tradicional nas condições da contemporaneidade e aí, saindo um pouco da dimensão política, exatamente porque, em tese, no Estado tradicional seria onde o homem poderia melhor se autorealizar. E é por isso que acaba sendo necessário, no meio desse caminho, ou ao longo desse caminho, beber não só de fontes de teorias políticas modernas, porque essas teorias surgem em determinados estágios do ciclo e também são criadas por pessoas que beberam tanto de fontes tradicionais como de fontes antitradicionais e também é importante ler e puxar conteúdo de autores que criticam a modernidade, inclusive de autores pós-modernos e aí, evidentemente, o principal, talvez, ou pelo menos o que você deve ter como base, como fundo, é aí o estudo das fontes das espiritualidades tradicionais. agora, aí entra uma questão que é importantíssima, porque é uma questão que sempre vem, sempre é trazida, sempre vem trabalhada, etc., que é o seguinte, que são as acusações de que o Dugin seria perenialista, o Dugin é perenialista e tal, isso que eu descrevi é perenialismo, o Dugin e a QTP são perenialistas? Bem, perenialismo e tradicionalismo não são sinônimos, o perenialismo ou a escola perenialista seria de modo geral uma linha do tradicionalismo é basicamente talvez a escola mais erudita ou a principal do que a gente pode chamar de tradicionalismo, porém, não são a mesma coisa. Para a gente poder resumir isso aqui também, o perenialismo ele é mais específico no sentido de afirmar a unidade transcendente das religiões, ou seja, de que aquilo que a gente entende como as religiões seriam as faces exotéricas com X de uma única verdade exotérica com S e que as diferenças entre as várias religiões seriam meramente superficiais. O problema, isso aí é o perenialismo, existem outros aspectos, mas isso aí a gente pode chamar de um dogma fundamental do perenialismo. O problema é que o Dugin rejeita essa tese. Ele categoricamente critica a ideia de uma unidade transcendente entre as religiões. Bem, por um motivo óbvio de início, que é o fato de que ele é cristão ortodoxo e sendo cristão ortodoxo ele acredita que Jesus Cristo é a verdade. E, portanto, apoiado na sua religião, bem como no conhecimento que ele possui sobre esse tema, sobre temática tanto teológica como filosófica, inclusive teológica comparada, o Dugin, como muitos cristãos, especialmente ortodoxos, me parece, ele considera que as várias religiões do mundo não são idênticas entre si. Ao contrário, elas seriam versões desviadas ou deturpadas, ou versões mais distantes ou incompletas do cristianismo. Mais especificamente, no caso das religiões que predatam o cristianismo, de que elas, muitas delas, pelo menos, seriam precursoras ou prenunciadoras do cristianismo, e no caso das que surgem depois, que elas seriam desvios ou deturpações em relação à verdade cristã. E aí o Dugin também deixa aberta a possibilidade, e o Évola também faz isso, de que algumas linhagens religiosas, determinadas seitas, determinados cultos, teriam fontes metafísicas que talvez não seriam as mesmas disso que ele considera, de fato, o ser. A única unidade que existiria, portanto, é aquela que eu comentei um pouco no início do vídeo, que seria a linguística, ou seja, aquilo que se dá no âmbito dos símbolos e dos mitos, as ferramentas simbólicas e míticas que constituiriam uma espécie de linguagem primordial, por meio da qual as metafísicas das várias religiões seriam construídas. E por isso elas conseguem se comunicar. Aqui, dando um exemplo muito tranquilo, a ideia do guerreiro, do herói ou do cavaleiro que mata um dragão. Isso está presente no cristianismo com São Jorge, bem como está presente em várias outras religiões, em várias outras civilizações. Ou seja, mas essas várias, esse símbolo presente em várias religiões remete a uma linhagem tradicional, um pensamento tradicional e a metafísicas que não são iguais e que não necessariamente possuem o mesmo valor. Como eu disse, para Dugin, por exemplo, no cristianismo isso estaria melhor interpretado ou melhor ou visto de uma maneira mais pura. Outros religiosos de outras tradições interpretariam de outra maneira certamente. Mas por isso as religiões conseguem se comunicar e é por isso que mesmo que elas não sejam verdadeiras e que suas fontes sejam distintas acaba sendo relevante até o estudo das várias religiões até para compreender melhor esses elementos míticos e simbólicos. Bem, de modo geral isso aqui é um resumo bem propedeutico para você ter uma noção melhor em relação a isso o que eu fiz é basicamente aquilo que o tempo que eu separei permite fazer. Para você ter um conhecimento mais apurado em relação a esse tema não tem como fugir de ler os autores primários tendo os devidos cuidados evidentemente tanto o próprio Alexander Dugin quando ele trabalha esses temas a temática tradicionalista como o Júlio Zé Ávola René Guénon e vários outros. Bem, a gente vai continuar aqui gravando esses vídeos então até o próximo vídeo e aproveitem bem divulguem se inscrevam no canal e é isso pessoal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto